Muito bom dia a todos. Está aberta a 12ª reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e de Redação da 11ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, registrando a presença dos senhores deputados, Ismael Crispim, Thaísa Souza, Cássio Góes e Alain Queiroz, no modo remoto. Peço à senhora deputada Thaísa para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Bom dia, seu presidente. Bom dia a todos. Requer a dispensa da leitura da ata. Dispensa da ata concedida e do ata por aprovada. Nós vamos fazer a distribuição de alguns projetos que chegaram para a deliberação. Projeto Decreto Legislativo nº 99, de 2023, de autoria do deputado delegado Lucas, concede a medalha do mérito legislativo ao senhor Jônatas Coelho Batista de Melo, pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Rondônia, para relatar ao deputado Alain Queiroz. Projeto de Lei nº 84, de 2023, de autoria do deputado Ribeiro Simpol, institui no âmbito do Estado de Rondônia a Carteira Azul, objetivando facilitar a comunicação entre os agentes de segurança e o condutor com transtorno do aspecto autista TEA, para relatar à deputada Thaísa. Projeto de Lei nº 83, de 2023, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial por anulação até o valor de R$ 1.260.420,00, e cria programa e ação no orçamento do Estado de Rondônia para o exercício de 2023, em favor da unidade orçamentária Polícia Civil, para relatar, deputado Lucas Torres. Veto total nº 26, de 2023, de autoria do Poder Executivo. Veto total, projeto de lei nº 21, de 2023, de autoria do deputado delegado Camargo, que dispõe sobre a cessão de armamento das Polícias Civil e Militar às guardas municipais no âmbito do Estado de Rondônia. Para relatar, deputado Alain Queiroz, projeto de decreto legislativo nº 100, de 2023, de autoria do deputado delegado Camargo, concede o título honorífico de honra ao mérito ao esportista de Gilgídio, Ângelo Rafael da Silva Cruz, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Estado de Rondônia. Para relatar, deputada Thaisa. Projeto de lei nº 86, de 2023, de autoria do deputado Afonso Cândido, institui no calendário oficial do Estado de Rondônia o dia do representante comercial a ser celebrado anualmente no dia 4 de março e da Outros Providências. Avoco a relatoria. Projeto de lei nº 85, de 2023, de autoria do deputado Nim Barroso, declara o futebol como patrimônio cultural e imaterial do Estado de Rondônia e da Outros Providências. Para relatar, deputada Thaisa. Projeto de lei nº 87, de 2023, de autoria do deputado Afonso Cândido, institui a política estadual de incentivo à geração de energia renovável para os pequenos produtores rurais e assentamentos rurais. Para relatar, deputada Thaisa. Projeto de decreto legislativo nº 98, de 2023, de autoria do deputado Laerte Gomes, fica assustado dos termos do inciso 19 do artigo 29 da Constituição Estadual, os efeitos do inciso 18 do artigo 10 do decreto 26.165, de 24 de junho de 2021, que dispõe sobre a regulamentação de transferência de recursos da administração direta e indireta do Poder Executivo, no âmbito do Estado de Rondônia. Avoco a relatoria. Projeto de lei nº 88, de 2023, de autoria do deputado Laerte Gomes, altera a lei 2.196, de 30 de novembro de 2009, que institui o Estatuto do Portador de Necessidades Especiais nos Limites Territoriais, no âmbito do Estado de Rondônia. Para relatar, deputada Thaisa. Encerramos a distribuição de matérias. Nós temos algumas matérias a serem deliberadas. Deputado Alain, está acompanhando a sessão? Ah, ótimo. Não, perfeito. É porque nós vamos entrar na votação. E aí, se a V. Exª não conseguisse votar, fica complicado para nós, devido ao quórum que nós estamos tendo aqui. Se o senhor quiser... Deputado Rodrigo chegou, aí a gente consegue ir tocando aqui, enquanto a V. Exª também chega. Então, vamos lá. Projeto de lei nº 74 de 2022. Projeto de lei nº 73 de Autoria, deputada Rosângela Donadon, dispõe sobre o Programa de Atenção Integral a Pessoas com Doença de Parkinson no Estado de Rondônia e da Outros Providências. Da Relatoria, da deputada Thaisa. Seu presidente, um projeto extremamente importante. A gente precisa realmente ter preocupação. E eu voto pela constitucionalidade e legalidade e juridicidade do projeto. Com o voto da Relatoria, da deputada Thaisa, pela aprovação da matéria, pergunto como vota o deputado Rodrigo Camargo. Eu sou totalmente a favor dessa... Senhor presidente, trata-se de projeto de autoria da deputada Rosângela Donadon, criando o Programa Integral de Atenção às Pessoas com Doença de Parkinson, aqui no Estado de Rondônia. Sem sombra de dúvidas, um projeto que vai aos anseios, não apenas dos pacientes, mas também das pessoas acometidas com essa doença tão grave. No entanto, como sempre vossa excelência ressalta aqui nesta comissão, nós devemos ter um comprometimento muito rigoroso no tocante aos projetos aqui votados, os projetos aqui discutidos. E, ao observar o artigo 6º da propositura da colega deputada Rosângela Donadon, nós viemos, mais uma vez, a nos depararmos com a criação de despesas orçamentárias. O que, por si só, é um obstáculo para a regular tramitação desse projeto, ao meu ver. Repito, não no tocante ao mérito do próprio projeto, mas no tocante à criação de despesas. Tendo em vista que não há aqui o apontamento da dotação orçamentária própria, até um pouco os impactos financeiros decorrentes da implementação deste programa de atenção integral. Então, eu ousarei discordar, com muito respeito do parecer da nobre colega, em razão de não trazer a prisão orçamentária própria, até um pouco o impacto financeiro, seria pela rejeição do projeto de lei, a menos que a colega deputada pudesse fazer uma emenda aqui. É como voto, senhor presidente. Vossa Excelência também tem a ferramenta do pedido de vista, e fazer um voto de fergente, fazer, sendo de autoria também de Vossa Excelência, a emenda, e a gente discutir a aprovação da matéria no outro momento, até para não perder a oportunidade da discussão. Então, peço vistas, e aí eu vou discutir com a própria equipe, assessoria deputada Rosângela Donadon, no tocante da dotação orçamentária. Presidente, peço vistas. Perfeito. Vistas concedidas ao deputado Rodrigo Camargo. Projeto de decreto legislativo nº 96, de 2023, de autoria do deputado Alex Redano, concede o título honorífico de cidadão honorário do Estado de Rondônia ao defensor público Marcos Edson de Lima, pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Rondônia. Na Relatoria, a deputada Thaisa. Senhor presidente, votamos sim pela constitucionalidade e legalidade. O título é um dos homenagens mais importantes aqui da Casa, e a gente tem que realmente homenagear, prestigiar as pessoas que somam para o nosso Estado, que fazem a diferença, até com uma forma de incentivar outros rondonienses a vestir a camisa do nosso Estado, a se dedicar e fazer um trabalho de excelência. voto favorável da deputada Thaisa. Pergunto como voto, deputado Alain Queiroz. Acompanhe, presidente, a relatora. Como voto, deputado Cássio Góes. Acompanhe a relatora. Como voto, deputado Rodrigo Camargo. Com o relator, presidente. A presidência acompanha a relatoria, está aprovado por unanimidade, segue o expediente. O projeto de lei número 79 de 2023, e a autoria do deputado Ismael Crispim, dispõe sobre a instalação de princípios, métodos e técnicas da justiça restaurativa para a solução de conflitos no ambiente escolar na rede estadual de ensino. Relatoria da deputada Thaisa. Essa parte educacional, deputado, quero te parabenizar pela autoria da matéria, superimportante, e meu voto é favorável. O projeto número 79 de 2023, de autoria do deputado Ismael Crispim, dispõe sobre a instalação de princípios, métodos e técnicas da justiça restaurativa para a solução de conflitos no ambiente escolar na rede estadual de ensino, com o voto favorável da relatoria da deputada Thaisa. Eu pergunto como vota o deputado Alain Queiroz. Sim, presidente. Como vota o deputado Cássio Góes. Sim, presidente. Como vota o deputado Rodrigo Camargo. Sim, senhor presidente. A presidência, e também pela autoria do projeto, mas acompanho o voto, e agradeço a nobre deputada Thaisa pelo desdobramento e estudo da matéria, acompanho o voto, está aprovado por unanimidade, segue o expediente. Projeto de Lei nº 80, de 2023, de autoria do deputado Laerte Gomes. As escolas pertencentes à rede pública estadual de ensino ficam obrigadas a efetivar a disponibilização das quadras esportivas e demais dependências de estabelecimento de ensino nos finais de semana, feriados e períodos de recesso letivo, para atender a comunidade em seu entorno. Da relatoria, deputado Rodrigo Camargo. Sr. Presidente, trata-se de uma propositura de autoria do deputado Laerte Gomes, cuja síntese justifica e argumenta a abertura das escolas públicas para a comunidade durante os finais de semana, com uso e disponibilização das quadras esportivas e demais dependências, seria um ganho duplo, de modo a concretizar a efetiva integração da escola na comunidade. Esta propositura do nobre colega se assemelha muito ao projeto de lei 3917-2008, oriundo do Senado Federal, que teve, à época, como autor o senador Expedito Júnior. Ademais, também houve, no Congresso Nacional, a nível de Câmara dos Deputados, o projeto de lei 48-2009, de 2020, apresentado à época pelo então deputado federal Alexandre Frota, no estado de Goiás, legislação semelhante do autor e deputado estadual Antônio Gomidi, no estado de Minas, a deputada Clara Marra, do PSB. Portanto, diante das normas trazidas como fundamentação no relatório subscrito por minha pessoa em cinco laudas, verifica-se que houve observância aos requisitos necessários, estando o projeto de lei amparado pela legalidade, constitucionalidade e boa técnica legislativa, a razão pela qual parabenizo não apenas o deputado Laércio Gomes, mas toda a sua assessoria pela técnica legislativa na redação da norma. Portanto, voto favorável à devida tramitação. Obrigado, deputado Rodrigo. Com o voto favorável do deputado Rodrigo Camargo, pergunto como vota o deputado Alain Queiroz. Voto sim, presidente. O projeto de lei é o número 80 de 2023, de autoria do deputado Laércio Gomes. Deputado Alain Queiroz, vota sim, como vota o deputado Cássio Góes? Voto sim, presidente. Deputada Thaisa? Sim, presidente. A presidência também acompanha o voto do relator e o entendimento também. É no sentido de que a sociedade é quem ganha com isso, afinal de contas, as quadras esportivas são investimento do recurso público, que, por sua vez, é tributo pago pelo contribuinte. Então, um cuidado a mais aí e um atendimento maior à sociedade. Está aprovado por unanimidade e segue o expediente. Projeto de lei número 69 de 2023, de autoria da deputada doutora Thaisa, obriga as empresas prestadores de serviços de internet móvel banda larga, na modalidade pós-paga, a apresentar ao consumidor, na fatura mensal, o gráfico que demonstra o registro médio diário de entrega de velocidade de recebimento e de envio de dados através da rede mundial de computadores. Relatoria do deputado Rodrigo Camargo. Sr. Presidente, quero desde já parabenizar a deputada estadual doutora Thaisa pelo excelente projeto apresentado, permitindo que os consumidores rondonienses tenham maior controle sobre os seus gastos com banda larga e ainda acesse a informação quanto à qualidade do serviço prestado, tudo com o objetivo de manter a transparência e o fluxo de dados utilizados e ofertados pela prestadora do serviço. Ao analisar o tocante à legalidade e constitucionalidade, verifica-se que, tratando-se de matéria do consumidor, que diz respeito ao consumidor, o artigo 24 da Constituição Federal, o seu artigo em seu inciso 8º, traz como matéria concorrente. Portanto, está amparado pela legalidade, constitucionalidade, boa técnica legislativa e, mais uma vez, ratifico os meus cumprimentos ao excelente projeto de autoria da deputada Thaisa Souza. Voto pela tramitação regular do feito, presidente. Bom, voto favorável, deputado Rodrigo Camargo. Quer discutir a matéria? Fico imensamente grato ao deputado Rodrigo Camargo. Como ele mesmo falou, é uma matéria extremamente importante. Não é de hoje que a boa parte dos nossos consumidores se sente lesado, se sente com os direitos ofendidos, justamente porque a gente não tem transparência, justamente nessa parte do direito do consumidor. e a gente fica muito feliz, porque, infelizmente, na nossa atuação legislativa, a gente é muito limitado, o deputado Rodrigo sabe, o deputado Ismael, todos os deputados aqui, e nessa matéria a competência constitucional é concorrente, então nós podemos, sim, tramitar nessa esfera de uma forma mais leve e até podemos ser surpreendidos até com a Adin posteriormente, mas nos dá a garantia por ser matéria concorrente. E digo a todos vocês, não é de hoje que a gente precisa realmente dessa transparência, e principalmente não é justo a gente pagar diversas faturas e não ter realmente saber exatamente como é que está e não ter o controle do que a gente paga. Desde o momento que a gente compra qualquer coisa, em relação à internet móvel e banda larga, não deveria ser diferente. Então, por isso que o projeto está aí, fico grato pelo parecer, e peço a todos os meus colegas que o parecer seja favorável para que a gente possa realmente garantir a efetividade de transparência para os consumidores. Deputada Thais, na verdade, o análise que o deputado Rodrigo faz e a propositura de V. Exª vem de encontro a um anseio da sociedade. É, de fato, um projeto na defesa do cidadão. Porque, veja, o cidadão compra o serviço, mas ele não tem conhecimento técnico para poder avaliar. E depois ele não tem nenhum instrumento físico que dê para ele fazer questionamentos jurídicos. E, dessa forma aqui, eu penso que ele fica amparado, mesmo não tendo conhecimento técnico, ele vai identificar que o serviço não chegou a contento. E aí, quando chega a ANF trazendo as informações, ele vai poder levar para o técnico e dizer, olha, a situação lá era assim, a nota está dizendo a verdade, e o técnico vai dar esse amparo. Acho que, assim, a V. Exª traz um tema importantíssimo, nós estamos na era da tecnologia, ninguém vive mais sem isso, você vai lá no campo, você pega aí, vai para uma região e fala, não tem energia. Chega lá, o cara tem energia solar, tem uma anteninha e tem sinal, ele compra de alguém. Então, parabéns pela iniciativa. O voto é favorável do relator deputado Rodrigo Camargo. Pergunto como vota o deputado Alain Queiroz. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Cássio Góes. Voto sim e parabenizo pela propositura do projeto. Deputada Thais, autora do projeto. Voto sim. A presidência acompanha o voto do relator, está aprovado o parecer por unanimidade, e segue o expediente. Projeto de lei número 53 de 2023, de autoria da deputada Cláudia de Jesus e a relatoria do deputado Luizinho Goebel. O parecer tem emenda, dispõe sobre a reserva às negras e aos negros de no mínimo 20% das vagas oferecidas no concurso público para provimento de cargos e empregos públicos da administração pública, direto e indireto, de quaisquer dos poderes do Estado de Rondônia e da Uça Providência. A relatoria do deputado Luizinho Goebel pediu à deputada Thais. Ele tinha falado aqui a fazer um estudo sobre o senhor. É, ele falou mesmo. Ele falou. Agora que eu lembro. É, vai ter que tirar a palavra. Senhor presidente, eu já tinha, inclusive, tratado desse projeto com o deputado Luizinho, porque, neste projeto, que inicialmente trouxe a reserva de vagas para negros, foram feitas algumas emendas, entre elas, uma reserva de cota para indígenas. salvo engano, no percentual de 10%, enquanto nós temos aqui no Estado de Rondônia uma população indígena de 1,5%. Então, me parece desproporcional e desarrasoado esse valor tão elevado. Então, caso a V. Exª entenda que seja um momento pertinente, caso o deputado Luizinho não retire, aí eu vou pedir vistas para tratar desse projeto. Eu acho que, vamos fazer o seguinte, até pela tramitação do processo, o deputado Luizinho, na outra sessão, até comentou que ia fazer um estudo para tentar ver a possibilidade de melhorar. Na ausência do deputado Luizinho, e para a gente não ficar emperrando, eu vou pedir a leitura do voto, da relatoria dele, e aí o momento apropriado é o conhecimento do voto, a excelência faz o pedido de vista e pode contribuir com o projeto, não tenho dúvida. Seu presidente, o relator apresenta um parecer com emenda modificativa, onde coloca o seguinte, onde se lê, dispõe sobre a reserva a negros, a negras e negras, de no mínimo 20% das vagas oferecidas no concurso público para aprovimento de cargos e empregos públicos da administração pública direta e indireta, de quaisquer poderes do Estado de Rondônia e das outras providências, e das outras providências, deveria se ler, dispõe sobre a reserva a negros e negras de no mínimo 20% e aos indígenas 5% das vagas oferecidas no concurso público para aprovimento de cargos e empregos públicos da administração pública direta e indireta e quaisquer outros poderes de Estado de Rondônia e das outras providências. Onde se lê, fica assegurados a negros a reserva de no mínimo 20% das vagas oferecidas no concurso público para aprovimento de cargos e empregos públicos da administração pública direta e indireta de quaisquer poderes do Estado de Rondônia e das outras providências, deveria se ler, fica assegurados a negros a reserva de no mínimo 20% e aos indígenas 5% das vagas oferecidas nos concursos públicos para aprovimento de cargos e empregos públicos da administração pública direta e indireta de quaisquer poderes do Estado de Rondônia. Onde se lê a exigência de documento público oficial do candidato e de seus genitores, nos quais estejam consignadas a cor preta ou parda, deveria se ler a exigência de documento público oficial do candidato. Então, fazendo a leitura do parecer do deputado Luizinho Goibel, o parecer é favorável, com a emenda multiplicativa, e supressiva, tendo em vista que ele, além de negros e negras, ele inclui 5% para indígenas. Com o voto do parecer favorável com o emenda do deputado Luizinho Goibel, coloco em discussão o parecer. Senhor presidente, esse eu vou pedir vista do projeto para que nós possamos fazer um estudo complementar ao tocante as emendas, não relativo ao percentual de negros, deixo claro, mais em relação ao percentual de indígenas e demais emendas. Pedido de vistas concedido ao deputado Rodrigo Camargo. Projeto Decreto Legislativo nº 51 de 2023, de autoria do deputado Alain Queiroz, concede o título honorífico de honra ao mérito ao senhor Marcelo Silva Marinho, pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Rondônia. Relatoria também do deputado Luizinho Goibel, peço a gentileza, deputada Thaísa, para a leitura do voto. Parecer favorável, senhor presidente. Com o voto favorável do relator deputado Luizinho Goibel, o autor da proposta, deputado Alain Queiroz, como vota? Voto sim, agradeço, deputada Thaís. Como vota, deputado Cássio Góes. Voto sim. Como vota, deputada Thaísa. Voto sim. Como vota, deputado Rodrigo Camargo. Voto sim. O presidente também acompanha o relator, está aprovado por unanimidade, e segue o expediente. Projeto de decreto legislativo número 49 de 2023, de autoria, deputado Alain Queiroz, concede o título honorífico de honra ao mérito ao senhor Valdemar Silva Marinho. São dois títulos? É um para o pastor presidente, que é o pai, e em seguida o pastor Marcelo Marinho, que é o filho. Ah, um é Marcelo, outro é... Isso, Valdemar. Valdemar. Valdemar da Silva Marinho. São os dois... Os dois... É, os dois... Pelos relevantes serviços prestados ao... Da igreja Westleiana. Pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Rondônia. Relatoria também do deputado Luizinho Goibel, deputada Thaisa, para a leitura. Aparecer favorável. Com o voto favorável do deputado Luizinho Goibel, pergunto como vota o deputado autor da matéria, o deputado Alain Queiroz. Sim, presidente. Inclusive, só para fazer um registro, o pastor Valdemar Marinho, ele foi presidente da Câmara Municipal de Porto Velho, na Constituinte, onde se criou toda a legislação municipal de Porto Velho, uma pessoa muito sábia e merecedora desse título de honraria dessa Casa Legislativa. Uma informação aqui, foi deputado estadual também? Ao filho. Olha aí. Então, parabéns pela propositura, homenagem merecida. Como vota o deputado Cássio Góes? Voto favorável. Como vota o deputado Thaisa? Voto favorável. Como vota o deputado Rodrigo Camargo? Senhor presidente, apenas com uma ressalva para aqueles que nos assistem pelas redes sociais e que acompanham os trabalhos desta comissão, às vezes o internauta, o cidadão rondoniense fica observando como eles estão votando rápido a matéria, não discute, mas, na verdade, trata-se de títulos honoríficos que não têm qualquer impacto orçamentário nas despesas do Estado, não há reflexo na legislação estadual. Então, por isso que essas matérias são votadas com maior celeridade, apenas para deixar claro a todos aqueles que nos assistem. Então, dito isto, meu voto é sim pela devida homenagem. Excelente contribuição, deputado Rodrigo. A presidência também acompanha o voto do relator. Está aprovado o projeto de decreto legislativo nº 49. Por unanimidade, segue o expediente. Projeto de decreto legislativo nº 60, de 2023. De autoria, deputado delegado Lucas, concede medalha do mérito legislativo ao delegado da Polícia, Suami Otto Barbosa Neto, em reconhecimento dos relevantes serviços prestados ao Estado de Rondônia, na defesa do patrimônio público e do cidadão. Relatoria, deputado Luizinho Goebel, para a leitura, deputada Thaisa. Seu presidente, parecer favorável. Com o voto favorável, deputado Luizinho Goebel, ao projeto de decreto legislativo nº 60, de 2023, pergunto como vota o deputado Alan Queiroz. Acompanho, presidente, sim. Como vota o deputado Cássio Góes. Voto favorável. Como vota a deputada Thaisa. Favorável. Como vota o deputado Rodrigo Camargo. Voto sim. A presidência também acompanha a relatoria, está aprovado por unanimidade, segue ao expediente. Projeto de lei nº 55, de 2023, de autoria, deputado Alan Queiroz, institui no calendário oficial do Estado de Rondônia, o dia do metodista Wesleyano e da outras providências. Relatoria, deputado Luizinho Goebel. A relatoria do deputado Luizinho Goebel parecer favorável. Parecer favorável, deputado Luizinho Goebel. Parabenizo o deputado Alan pela propositura. A Igreja Metodista Wesleyana faz um trabalho que transcende a questão espiritual, mas faz também um trabalho social no Estado de Rondônia muito bonito. E nós temos uma participação e eu fico muito feliz de saber que existem outros colegas que comungam também da mesma ideia. Portanto, parabéns. Como vota o deputado autor da matéria, deputado Alan Queiroz. Sim, presidente. Gratidão, tanto a relatoria quanto as palavras de V. Exª. Como vota o deputado Cássio Goebel. Favorável. Como vota o deputado Ataísa. Só complementando, o deputado Alan, o deputado Ismael, também coaduno do mesmo pensamento, é extremamente importante a gente realmente fortalecer as pessoas que, muitas das vezes, suprem a ausência do Estado. eu já frequentei muitos anos a Igreja Mitodista. Trabalho social incrível, excepcional, e a gente tem que valorizar e incentivar. Parabéns, deputado Alan. Como vota o deputado Rodrigo Camargo. Senhor presidente, eu quero parabenizar o autor da matéria, deputado Alan Queiroz. e fico muito feliz quando vejo, principalmente nos dias de hoje, em que a nossa fé cristã não é apenas atacada, mas ela é vilipendiada, ela é usurpada. Símbolos cristãos, como o arco-íris, aliança de Deus com os homens na Terra, são surrupiados por movimentos que tentam literalmente destruir alguns valores da sociedade judaico-cristã. E ver projetos como o de vossa excelência trazendo a comemoração para dentro do calendário oficial do Estado de irmãos que professam a mesma fé cristã e, portanto, assim como eu, são membros de um só corpo, me alegra e muito. Porém, eu gostaria de fazer apenas um... tirar uma dúvida com a propositora. Aqui nós estamos criando um feriado estadual ou não? Não, não é só isso. Eu sei. Mas eu fiz essa questão e deixei bem claro, porque, às vezes, o nosso telespectador, as pessoas que estão aqui na plateia, perguntam mas isso é um feriado a mais aqui no Estado de Rondônia? Aí os empresários já ficam preocupados, mas aí não vão trabalhar, e é vocês que pagam a conta, deputado? Não. Isso não cria nenhum feriado isso apenas traz uma promoção, um reconhecimento, uma data comemorativa para aqueles que seguem a doutrina da Igreja Metodista Wesleyana. Então, parabéns, feito esse esclarecimento, a população, quem é que, de fato, é o nosso patrão, o meu voto é sim. Permite-me, presidente, rapidamente. A palavra do deputado Alain Queiroz. Quero só cumprimentar aqui a fala do deputado Rodrigo, parabenizar, Rodrigo, pelo pensamento, principalmente cristão, V. Exª, que também participa de muitos movimentos da Igreja Católica, assim como eu. Mas, a gente precisa, como disse aqui o Crispim e a deputada Thais, olhar não apenas a placa da Igreja, mas, principalmente, a sua maior necessidade hoje, nesse momento difícil que o nosso Estado, que o nosso país vive, que é, de fato, a solidariedade, que é, de fato, estender a mão para aquele que mais precisa, não apenas no quesito espiritual, através da evangelização, da palavra, que conforta e que engrandece muito, mas também nas ações sociais que todas as igrejas, assim, na maioria, elas participam e ajudam muito as pessoas que mais precisam. Então, tivemos, agora, recentemente, um grande evento da Igreja Westleana, aqui, numa escola, em Porto Velho, fugiu aqui o nome da escola agora, mas atendeu centenas de pessoas, seja no trabalho de saúde, seja no trabalho de apoio jurídico e diversas outras frentes de apoio à nossa sociedade. Então, vale a pena registrar, presidente, que aqui, todos os deputados, eles estão sempre atentos, não apenas discutindo e levantando apenas uma bandeira, mas a bandeira coletiva, a bandeira que faz bem à sociedade. Então, faço aqui esse registro também, eu que sou católico de nascença e mantenho essa, mas tenho muitos amigos, inclusive, dentro da Igreja Westleana, pessoas que eu tenho um carinho, uma estima muito grande pelo trabalho que realizo. Obrigado. Deputada Thaisa, com a palavra. Só para esclarecer, e parabéns pela fala aos dois deputados, mas, para quem está nos assistindo, a questão dos feriados, gente, é uma lei federal que é entabulada. Então, cada estado tem limitação de quantidade de feriado que vai colocar e a nível nacional e a nível municipal. Então, por mais que a pessoa, o município queira criar um feriado, ele não pode, porque tem uma limitação federal. Mas a discussão que o Rodrigo traz é muito pertinente, porque, do outro lado, essa expectativa, poxa vida, mais um feriado, e claro, que o empresário sempre preocupado com isso. Mas, eu vou usar aqui um exemplo do dia de ontem, só para a gente trazer um paralelo. Ontem foi o dia dos namorados, uma data comemorativa, dia 12 de junho, dia dos namorados. incentivo o comércio a vender, no entanto, nenhuma porta fechada, nada, a vida segue normal. É a mesma coisa aqui com a propositura do deputado Alain. A presidência também acompanha o voto do relator. Parabéns ao proponente pela iniciativa. Está aprovado por unanimidade e segue ao expediente. Projeto de lei número 65 de 2023, de autoria, deputado Nim Barroso, dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de medidas de segurança nas escolas estaduais de Rondônia. A relatoria é o deputado Luizinho Goebel. Eu pedi a deputada Thaisa para a leitura do voto. Parecia favorável, senhor presidente. A relatoria do deputado Luizinho Goebel é pela aprovação da matéria e o voto é favorável. No entanto, queria só fazer uma leitura do projeto, até porque na última sessão nós acabamos discutindo muito isso aqui. A emenda dispõe o seguinte, sobre a obrigatoriedade da instalação de medidas de segurança nas escolas estaduais de Rondônia. E aí o autor discorre qual é a sua ideia, em especial no artigo terceiro e quarto, ele fala, olha, câmara de segurança deverão ser instaladas em locais estratégicos como nas entradas e saídas de escola. Corredores, pátios, salas de aula, tudo isso câmara de segurança. O artigo quarto, as cercas elétricas com certinas, muros em tamanho seguro devem ser instaladas ao redor de toda a escola a fim de prevenir a entrada das pessoas não autorizadas, garantir a segurança do perímetro escolar. Os muros deverão ter altura mínima de três metros a serem construídos com material resistente. Eu estou fazendo essa leitura para a gente identificando que é necessário aqui o uso de orçamento. E, ao final, no artigo nono, as despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessário. Então, está claro, com todo respeito ao voto do deputado Luizinho Goebel, mas está evidente aqui a obrigação da despesa, em especial pelo LACRE no artigo nono da matéria. Então, particularmente, não vejo como prosperar essa matéria. Ela pode até passar aqui na comissão, ser aprovada, ir para o plenário, ser aprovada, e a gente vai sofrer um veto aqui. Por uma invasão, eu diria assim, uma invasão de competência, uma questão de planejamento. mas eu coloco em votação o voto do relator, deputado Luizinho Goebel, que é pela aprovação da matéria. Presidente, eu posso fazer um encaminhamento? Claro. Se for possível, a gente tem várias matérias que vão para uma mesma direção. Tem uma matéria que eu fui relator, deminente deputado Rodrigo, projeto excelente, um projeto de minha autoria que veio veto também, todos com o intuito de preservar e de prevenir a segurança das nossas crianças nas escolas. Sugiro que a gente possa trazer aqui um debate, de repente trazer a Secretaria de Educação aqui na comissão para a gente construir juntos então talvez um projeto coletivo e a gente não possa ter um prejuízo dessas matérias. Seu presidente, que Deus o livre nos guarde de daqui a um pouco vir acontecer novamente um episódio como esse que aconteceu que deixou, transtornou todo mundo e talvez aqui a gente olhar para trás e falar caramba, a gente podia ter brigado mais pelos nossos projetos e de repente a gente construir juntos aqui pactuar essas mudanças nem que sejam que vinham do Executivo mas que venham garantindo aqui a nossa observância e nosso interesse presente. Eu queria sugerir isso de repente ou aqui na CCJ na Comissão de Educação enfim quero registrar essa na última reunião vossa excelência acho que não estava presente e a CCJ tratou desse tema no sentido do seguinte de não perder a ideia do autor e a gente por um caminho regimental que nós temos um caminho qual que é o caminho quando a matéria é dessa natureza o caminho é a indicação para a gente não perder o tempo nós estamos transformando a matéria foi rejeitada em virtude disso é uma questão legal nós estamos transformando de imediato em indicação com a a subscrição coletiva da comissão e estamos já encaminhando para o governo a ideia que o colega trouxe já para a gente não perder essa iniciativa que claro a iniciativa é louvável infelizmente a gente tem essa limitação da reunião anterior isso nós temos várias indicações feitas dá um pouco mais de trabalho para a comissão sem dúvida no entanto eu acho que é um caminho que a gente precisa tomar para depois se Deus me livre acontece qualquer coisa opa nós tomamos as nossas medidas até onde a gente tinha competência nós fizemos mas nós precisamos votar aqui o parecer do deputado Luizinho Goebel e pergunto como vota o deputado Alain Queiroz presidente eu vou votar contra como vota o deputado Cássio Góes voto favorável o relator como vota a deputada Thaisa com todo o respeito ao projeto de extrema importância para o nosso estado e para as nossas crianças mas a gente sabe das nossas limitações e aqui a CCJ é para tratar da parte constitucional e nós não podemos criar despesa para o governo e como o deputado Ismael Crispim falou brilhantemente a medida judicial que é correta que a gente está fazendo nem judicial mas regimental que nós estamos fazendo é fazer a indicação coletiva até porque o governo vai entender que não é uma demanda de um deputado mas é de vários deputados solicitando a mesma coisa que é a voz da população então eu sou contrária ao projeto em decorrência da ilegalidade como vota o deputado Rodrigo Camargo senhor presidente como bem já acentuado pelos colegas a iniciativa mais uma vez ela é louvável sem sombra de dúvidas traz aqui uma série de expectativas que nós pais gostaríamos de ver nas escolas dos nossos filhos como muros de certa altura câmeras de segurança com certinas controles de acesso mas tudo isso obviamente gera despesas para o estado e como já bem ressaltado nós não podemos aqui adentrar sem apontar a fonte de recurso competente ademais ainda que numa análise superficial do projeto do colega deputado nem Barroso verifico aqui também outras questões como por exemplo a estipulação de prazo de 180 dias para que todas essas medidas sejam tomadas o que já foi decidido pelos tribunais superiores que o poder legislativo não pode impor esse prazo para o poder executivo ademais no artigo 8º traz as escolas que não se adequarem a exigências desta lei estarão sujeitas às penalidades que pode incluir multas e interdição ou seja se o poder executivo não toma uma medida quem acaba sofrendo a sanção é o gestor escolar então me parece que é uma transferência de responsabilidade civil também que não encontra amparo na legislação pertinente então o meu voto é divergente contrário ao voto do relator pelo arquivamento com a respectiva como já deliberada por essa comissão encaminhamento mediante indicação coletiva é como voto o presidente também vai votar contrário ao voto do relator portanto nós temos quatro votos contrários um voto favorável foi rejeitado então o parecer do relator deputado Luizinho Guaibel eu tenho que indicar novo relator vou aproveitar para a gente ganhar tempo vou indicar aqui o deputado Rodrigo Camargo para emitir já o voto como novo relator e já para a emissão do voto para a gente já deliberar a matéria uma vez que a manifestação desse parlamentar já está nos assentos da casa e a fim de não tornar longo demais a discussão já foi colocada aqui o meu voto é contrário a matéria presidente o voto do relator pelo arquivamento da matéria pergunto como vota o deputado Alain Queiroz voto com o relator presidente refazendo também mais uma vez a questão para aproveitar várias indicações aí do nobre colega como vota o deputado Cássio Góes acompanha o relator como vota a deputada Thaisa com o relator e com a indicação coletiva a presidência acompanha o relator o projeto está rejeitado e vai ao arquivo conforme o artigo 28A projeto de lei número 57 de 2023 eu estou delongando aqui um pouquinho para a gente tentar não deixar acumular projetos aqui número 57 de 2023 de autoria do deputado Alain Queiroz dispõe sobre a implantação de faces elevadas de segurança para pedestre em frente aos estabelecimentos de ensino no âmbito do estado de Rondônia relatoria também do deputado Luizinho Goibel deputada Thaisa para a leitura o parecer do relator Luizinho Goibel é favorável para a implantação de faixas elevadas de segurança para pedestre em frente aos estabelecimentos de ensino no âmbito do estado de Rondônia excelente projeto a gente sabe da importância de termos essa sinalização para proteger nossas crianças posso presidente rapidamente para discutir deputado autor da matéria tem até certo também entendimento com relação é gasto que vai ser o que nós observamos e colocamos para que a gente pudesse de repente a matéria caminhar não não observar algumas palavras por exemplo cria criar então aqui a gente estabelece que eles inicie essa tratativa um exemplo hoje o nosso nosso detran ele repassa muito recurso devolvendo para o estado para várias outras ações que não sejam elas voltado a prevenção de acidentes de trânsito deputado Cássio existe hoje muitos acidentes que ocorrem quando se tem apenas a faixa de pedestre quando não se tem esse obstáculo para redução de velocidade isso causa um risco muito grande principalmente em frente às escolas então assim pode ter um questionamento pode mas eu creio que a necessidade o tema ele vale a pena que o projeto continue tramitando eu peço aqui o voto dos colegas embora possa ter também esse questionamento futuro deputado Alain conhecido aqui o voto do relator e indiscutível a discussão nesse sentido aí eu vou fazer o seguinte vou pedir vista do projeto para a gente tentar uma contribuição se a gente encontra um caminho porque a ideia é louvável e a gente tentar garantir isso em lei muito importante nós vamos tentar contribuir com vossa excelência nesse sentido projeto de lei complementar número 16 de 2023 de autoria deputado Jean Oliveira altere os critérios para contagem de tempo como período aquisitivo necessário para concessão de quinquênios e sexta parte para todos os servidores públicos estaduais no termo da lei complementar federal 191 de 2022 relatoria deputado Alain Queiroz presidente esse esse projeto ele foi amplamente debatido também né mas é nós conseguimos encontrar algum argumento para que a gente pudesse é manter o projeto do novo deputado Jean por conta do tema que ele requer realmente esse debate então o nosso voto foi favorável à matéria o voto do eminente relator deputado Alain Queiroz é pela aprovação da matéria alguém quer discutir senhor presidente senhor presidente considerando que o projeto deputado Jean Oliveira terá reflexos em todo o quadro de servidores públicos do estado de Rondônia eu peço vistas do projeto presidente para estudar um pouco mais aprofundada a matéria antes de emitir o meu voto projeto pedido de vista ao projeto de lei complementar 16 de 2023 pedido de vista concedido ao deputado Rodrigo Camargo projeto de lei número 42 de 2023 também em relatoria do deputado Alain Queiroz deputado Ismael Crispim em autoria dispõe sobre a divulgação através de cartazes fixados nas farmácias e drogarias do estado de Rondônia com a indicação dos hospitais emergências e postos de saúde mais próximos presidente nosso nosso voto também foi pela legalidade da matéria e eu quero parabenizar a vossa excelência porque se a gente observar em muitas regiões que a gente fora do nosso estado que a gente visita a gente percebe muitas leis sendo expostas em vários ambientes públicos e isso é algo que que tanto enobrece o autor da matéria como é um caráter social de divulgação onde as pessoas muitas vezes não tem o conhecimento daquele direito através de uma lei e vossa excelência vai ainda além coloca então algo para que esteja exposto fixado algo ainda que é de mais importante ainda de um caso de uma emergência de saber a indicação onde tem farmácias hospitais plantonistas então eu quero aqui parabenizar a vossa excelência e dizer que nosso voto foi favorável pela matéria obrigado deputado Alain o voto é favorável pelo prosseguimento da matéria pergunto como vota o deputado Cássio Góes voto favorável presente e destaco a iniciativa do projeto como vota a deputada Thaisa parabenizo pelo projeto precisamos de mais transparência essa divulgação é extremamente importante voto sim como vota o deputado Rodrigo Camargo senhor presidente eu voto de acordo com o relator e quero parabenizar pelo projeto inclusive pela questão ambiental aqui que vossa excelência teve cuidado de colocar que caso a farmácia ou drogaria considere mais conveniente poderá substituir esse cartaz por letreiro eletrônico então vossa excelência está de parabéns pelo projeto estou de acordo pela regular tramitação obrigado deputado Rodrigo na verdade eles vão aproveitar o instrumento que já tem dentro do estabelecimento na sua grande maioria já possui ali o televisor faz a propaganda então já aproveita como autor da matéria o presidente também acompanha o relator e agradeço o voto dos colegas espero que a tramitação aconteça dentro da normalidade que a gente consiga aprovar no plenário está aprovado por unanimidade segue ao expediente projeto de lei número 39 de 2023 de autoria do deputado Cássio Góes da nova redação artigo 6º da lei 853 de 30 de novembro de 1999 que dispõe sobre a taxa de fiscalização e utilização efetiva ou potencial de serviço do corpo de bombeiro militar do estado de Rondônia oposto à disposição do contribuinte relatoria da deputada Thaisa estava com a emenda tinha um pedido de vista do deputado Rodrigo então tu já tinha dado o parecer e o pedido de vista era do deputado Rodrigo exatamente presidente então na verdade o presente procedimento de autoria do colega deputado Cássio Góes da qual já parabenizo parabéns pela iniciativa de vossa excelência ao trazer a questão de isenção de pagamento para atingir aquelas pessoas em maior situação de vulnerabilidade social e eu apenas pedi vista do projeto de vossa excelência para acrescentar as APAES que fazem um trabalho maravilhoso e acredito que seriam beneficiados também com essa isenção então o meu voto é favorável pelo projeto do colega Cássio Góes e peço o apoio dos demais pares para aprovação também nas emendas do que diz tocante as APAES parabéns deputado Rodrigo pela contribuição dada à propositura o voto da relatora já vinha na toada da aprovação da matéria e agora nós recepcionamos então a emenda proposta pelo deputado Rodrigo pergunto como vota o deputado Alain Queiroz ao projeto de lei número 39 de 2023 de autoria do deputado Cássio Góes com a emenda proposta pelo deputado Rodrigo Camar acompanho o relator como vota o deputado autor deputado Cássio Góes voto favorável e destaco que além das APAES nós temos outras entidades e se a gente conseguir deixar isso muito claro para que não fique dúvida no benefício por exemplo você mesmo esteve visitando em Cacoal o Cernic vai deixar sua contribuição como deputado lá então assim nós temos algumas cidades de Rondônia que não tem APAE mas tem o Cernic que faz o mesmo trabalho então como sou da casa a gente poderia deixar uma abertura APAES e afins ou algum outro termo jurídico para que essas entidades não restem prejudicadas pela falta do nome delas na emenda do projeto de lei do deputado Rodrigo Camargo eu acho que nós podemos senhor presidente levar a votação essa matéria e aí sim nós fazemos uma nova proposta em apartado fazendo uma inclusão de algum dispositivo nessa lei já então depois de aprovado em plenária minha sugestão acho que a sugestão muito correta porque aqui nós vamos ter que avançar em vencer a matéria no plenário pós-aprovada e aí eu acredito que nós não vamos sofrer veto nesse sentido vencido essa fase a gente faz uma alteração na lei vigente eu acho que mais tranquilo até para dar condição de fazer um estudo melhor porque às vezes nós queremos atender tudo e perdemos e acabamos não atendendo nada saímos do foco do projeto tranquilo deputada Thaisa seu voto já foi favorável em relação ao projeto a minha pergunta é só em relação à emenda sim e parabenizar o deputado Rodrigo Camargo por estar tão atento e ter observado que para fazer a inclusão parabéns a presidência acompanha o parecer voto pela aprovação da matéria com a emenda está aprovado por unanimidade segue a sua tramitação eu quero agradecer os colegas que estiveram conosco aqui e que deram um pouco mais do seu tempo hoje e penso que tem que ser um cuidado da comissão porque senão daqui a pouco a gente não vence as matérias que chegam para ela dado a porta de entrada de todos os projetos que tramitam na casa passar por aqui muito obrigado pela parceria dos senhores e nada mais havendo a tratar está encerrada a presente reunião e convoco a reunião ordinária para o dia 20 de junho de 2023 no horário regimental e aí e aí e aí e aí